Muito trabalho por aí? Que tal parar um tempo só para pensar na sua carreira? Toda negociação envolve duas pessoas e uma situação. E eu penso que a melhor negociação que existe é aquela onde nós temos uma relação ganha-ganha. Os dois lados ganham. Então a primeira dica é, deu carne que sempre dizia, tente olhar as coisas sob o ponto de vista da outra pessoa. Eu sei que isso é muito difícil, mas se você conseguir enxergar esse cenário numa negociação, você já vai conseguir sair na frente. Uma outra coisa é, sempre que você quiser negociar algo, comece de maneira amigável. Esse é um passo para que você mantenha os canais de comunicação abertos e essa negociação seja mais eficaz para ambas as partes.